Concedores dos canais ESPN, veja só que interessante, o clipe abre, fazendo uma ligação do atual Manchester City, o líder do campeonato do City, né? Na seleção argentina, aí é uma outra história. O Manchester City está escalado pelo técnico Pepe Guardiola, Ederson é o goleiro, número 31, linha de 4 atrás, Walker 2, Stones número 5, Otamendi 30, Delphi número 18. No meio de campo, Kevin De Bruyne, número 17, Fernandinho 25, Davi Silva 21, saída é do Manchester City, está valendo, sejam todos bem-vindos, décima primeira rodada do campeonato inglês. Leva seus jogadores mais altos, bateu fechado o Alex Sanches, tirou o Fernandinho. O Ino recebeu, Sérgio Agüero se manda para dentro da área, toque para ele, Agüero bateu firme, bateu... O Sérgio Agüero tem a chance da finalização e bate para fora, Mauro. O Sanches tenta caprichar no levantamento, joga a bola para a entrada da área e o Wobbe pegou o rebote. Olha só como o Manchester City adianta bem a última linha, vem de pé para pé, tocou na frente o Bellerin, se estica, Ozil. A palma, vamos lá, trocando passes, abrindo espaço, escanteio para o Arsenal, ele bateu de curva, primeira trave. Tira da área, Sterling. Cobrando-se, ele escanteio de pé esquerdo do Ozil, primeira trave. Acionado, bateu direto para o gol, ela quicou, sem perigo nenhum para o Ederson. Serra na saída de bola, Sérgio Agüero meteu o cruzamento, a sobra do De Bruyne, defesaça do Chega. Lá vem o Manchester City, bateu cruzado, De Bruyne. Gol! O Kevin De Bruyne é do City! Escapada do Sterling, vai chegando ali para dentro da área e o Agüero. Sterling ergueu a cabeça, cruzamento desviado. A menos do que tinha a essa altura no campeonato passado, era o vice-líder, tinha 23 pontos. Ingesticulou, bateu o escanteio, rasante. Tira o Beleirinho, Delph do meio da... Vem o Manchester City, De Bruyne botou na frente, dois contra um. Sterling, tem do outro lado o Sané, botou para o Sané, botou mal, botou... Olha o passe do De Bruyne. Aí o Sterling ficou... Conseguiu deixar no chão. O contra-ataque é perigosíssimo, Ramsay domina dentro da área, cara a cara com o Stones. Procura a brecha, defesaça. Olha só, como o Lansay encontra o Sterling, condição legal, botou na frente. É, pênalti para o Manchester City. O Fernandinho foi esperto, o Sterling sai de partilho, pode fazer o segundo, bateu na trave para o gol. Gol! Aqui o Obie ajeitou no pé direito, arriscou de fora, bateu colocado. Ederson! E a falta, não? O Ederson deixou escapar perigosamente, você tá... Não! 29 jogos, com 24 vitórias e 5 empates. Lá vem o Ramsay, boa jogada, Lacazette, botou na frente e tem a chance de diminuir! Gol! Lacazette! É do Arsenal! Sané, na batida, eu descantei o primeiro atrapalho, ela vai passando, Gabriel Jesus fez um milagre, Peter Chen! Gabriel Jesus bateu firme, rasteiro. A área, Fernandinho tocou, Silva para a bola, condição legal, cruzamento, Gabriel Jesus! Gol! Gabriel Jesus, é do Manchester City! You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision, messing with the money, you ain't messing with decisions, yeah, you messing with the team, and you messing with the squad, you messing with one of us, you be messing with them all, yeah! lără! Lără! Obrigado.